Aí teve 250 filhos na senzala, né, e esses escravos, que eram filhos do meu avô, serviam para trabalhar nessa juanoura, da fé. Ela era cativeiro, mas ela era verdadeira escrava, que veio vendida por veio, comprada por vendida aqui no Brasil. Tinha os mercadores escravos, mas o português trazia de lá para cá, entendeu? Vendia aí, ainda fazia isso, escondia. O que tinha perna aqui, essa perna machina, valia mais. O que tinha o pé chato, igual o meu pé assim, de prancha, valia menos, e gastavam a mais. Fazendasantigas.com, nossa loja oficial, a loja que vai entrar para a história. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes, o link está aqui na descrição. Bom pessoal, mais um vídeo hoje e nós vamos falar de um escravo que morreu com 131 anos e teve mais de 250 filhos. Você já pensou? Ele era o reprodutor da Fazenda Grande, que é uma fazenda em Santa Odóxia, que é no interior de São Carlos, de São Paulo. Você já pensou uma história dessa que é bizarra? Então fica com a gente no vídeo aí. Meu nome é Paulo Vitor e hoje não é um vídeo de fazenda histórica, mas é uma história que permeia fazendas antigas. No caso, a Fazenda Grande, ou alguns chamavam de Fazenda Santa Odóxia. Acompanha com a gente aí. Hoje nós vamos contar a história de Roque José Florencio. Apesar de estar mostrando imagens dessa fazenda linda, fazenda grande, na verdade tem uma história triste por trás dessa bela fazenda, que é a escravidão. Permeia todas essas fazendas, mas que não deixa de ter uma importância e um valor histórico riquíssimo aí para nós brasileiros. Roque era mais conhecido como pata seca. Foi um escravizado da época e que foi escolhido a dedo para ser o reprodutor da fazenda, o reprodutor das escravas na fazenda. E por isso teve uma vida um pouco mais poupada do trabalho duro e comeu melhor, porque vivia na sede, na casa grande. E por isso viveu aí 131 anos, teve mais de 250 filhos e morreu em 1958. Ele ia nessas senzalas para poder ter relação com as escravas e dando assim ainda mais lucro para o visconde da fazenda. Essa é a sua filha, Dona Maria Madalena, segurando a foto dele e a certidão, que comprova a sua idade, dos 131 anos. É uma história muito interessante, porque ele viveu muitos anos e por isso as gerações futuras tiveram como ter acesso a informações com ele, a ouvir dele mesmo relatos dessa época triste que ele viveu. Pensar que ele nasceu em 1827 e morreu em 1958. Então ele foi comprado por contrato em 1849. Foi tido como um escravo reprodutor da fazenda grande. Viveu 131 anos, mais de 250 filhos durante esse período e que trabalharam na lavoura, e que trabalharam duro e morreram trabalhando na fazenda. A sua grande maioria, por conta ali dos maus tratos, por conta da pouca alimentação e do ar do trabalho que os escravizados eram obrigados a passar na época. Dona Maria Madalena, neta do rock, traz aí alguns relatos. E eu vou botar alguns trechos da entrevista que ela deu ao G1, tempos passados, dela relatando ali algumas coisas que ela conseguiu descobrir aí do passado do seu avô e alguns relatos que impressionam a gente. Pataceca, ele foi comprado por um tropeiro na vila de Sorocaba, por volta de 1849, e de lá ele foi vendido para a fazenda grande, em São Carlos, no distrito de Santão do Eudóxia. Seu dono era o Visconde da Cunha Bueno. E ali nessa fazenda ele foi criado e logo ele foi selecionado como escravo reprodutor, porque ele era muito forte, ele era alto, ele tinha canela fina, 2,18 metros de altura. E o lance das canelas finas é que antigamente se acreditava que eram características importantes para gerar filhos homens, filhos fortes, saudáveis, então ele se enquadrou dentro da característica para ser esse reprodutor. E destacava muito do serviço braçal pela sua força e tudo. Então ele realmente foi selecionado a dedo para fazer parte disso. E tinha um apelido de pata seca, porque ele era muito alto, braços longos, e as suas extremidades eram bem finas, as mãos finas e secas. E você vê que é um apelido já pejorativo, e fazendo uma comparação a animal, né? As mãos, mãos secas e falaram pata seca, né? Foi o apelido que deram para ele e o apelido que ficou. A minha bisavó, a mãe da minha avó, a mãe da minha avó, que é a mãe da mãe do meu pai. Ela tinhawall, agora. É, desde agora, era a Regina. Sabez, lá do... Cola. Eu me lembro que ela dize a palavra, mas não falava isso, porque nós entendíamos tudo que era falar, sabe o que era, né? Mas não falava assim, mas não falava tudo pela metade, tá o que era, mas não tava fodendo, né? Ela não é que eu te vendo, mas ela não é que eu te vendo, ela que era mesmo uma verdadeira escrava, de vez vendida por vez, comprado, vendido por aqui no Brasil, tinha os mercados de escravo, mas o português trazia de lá para cá, entendeu? Vendia aí, ainda fazia isso, escondia. O que tinha perna aqui, essa perna acima fina, valia mais. O que tinha o pé chato, igual meu pé assim, que é de prancha, valia menos e cansava mais. Era moço, mocinho, adolescente, quando foi comprado na Vila Sorocaba, agora é a cidade. E lá ele foi trazido, foi comprado pelo tropeiro, trazido para a fazenda grande e rendido pelo dono, que é o escândalo da Cuniguena. Ali ele viveu, cresceu, ficou moço e ali ele foi escolhido como escravo no redutor. E aí ele viveu na fazenda grande há muitos anos e foi, ele era o correio do escadrão. Ele ia em São Carlos, a cavalo, buscava o correio, vinha com a fazenda grande e debaixo de sol, chuva, ele conseguiu. Vinha uma mocinha, ele viu uma mocinha lá, trabalhando, correndo na frente da casa, né? E ficou se embaraceando com ela e ela também com ele. Aí, se conversaram e aí ele falou se ela queria vir embora com ele, com a fazenda grande. Aí ela falou, aceitou, veio, né? E ali ficaram ali, morando ali. Ele era muito querido, ele morava perto da Sébio, bem tratado, né? Não morava na Cezala não, só ia na Cezala para fazer os filhos dele, né? Com as meninas. Porque ele era, foi escolhido como escravo do redutor, então ele era alto, magro, 2 metros, 2 metros e 18 de altura, né? E ele servia para fazer esse serviço lá, como escravo do redutor. Então, assim ele foi. Aí teve 250 filhos na Cezala, né? E esses escravos, que eram filhos do meu avô, serviam para trabalhar nessas lavouras de café. E aí, o contato foi acabando, né? Porque a escravatura acabou, né? E muitos desses escravos refugiaram no quilombo. Né? Aí, foi passando, passando. O meu avô, como era muito querido do seu patrão, ele ganhou um bote de terra. Foi o meu dote de terra. E esse dote de terra era de 20 ok. Mas aí, meu avô só conseguiu cercar dois, dois ok e meio, né? Meu avô conseguiu. Mas, e o resto da terra, fazia ele, o vizinho, que comprou o lado, tomou posse. Porque o meu avô não conseguia cercar, né? Não tinha poder, dinheiro para comprar arame. Então, o fazendeiro tomou a terra do meu avô. Mas, aí ainda, esse fazendeiro não conseguiu registrar essa terra como dele mesmo. Porque a terra pertenceu ao meu avô. Aí, o meu avô veio morar nesse sítio e teve os seus setos, os seus nove filhos, né? E, o que veio ali? Ali ele vivia na área de, fazia rapadura, vender frango, ovo, abobrinha, mandioca. E, ele fazia essas canequinhas de lata para vender, que era o canecão e a canequinha, assadeia, fazer macia, torrador, né? Meu pai também aprendeu com ele, meu pai também aprendeu com ele e eu também aprendi com meu pai. No outro ano, eu ficava em roda de tacho de rapadura, para ver como fazia a rapadura, né? Aí, aprendi a fazer a rapadura, aprendi a fazer as caleprinhas. Aí, quando meu pai, meu avô, foi levantar de manhã cedo, caiu um pau da cama no pé dele, na tarimba. Um cavalete, né? Aliás, o cavalete caiu no pé dele, porque tinha um prego de ponta e cheguei o pé do meu avô, o dedão do pé. Aí, meu avô ficou mal, aí foi, começou a curar o álcool, que é o remédio da senzala, álcool, fumo e urina. Mas, não teve jeito. Aí, todo o bicho, o pé do meu avô, meu avô ficou mal. Aí, veio uma moça, que é vizinha do lado, lá da fazenda, vizinha do sítio, veio lá para curar o pé do meu avô. Conseguiu curar, assim, até quase fechar o ferimento. Mas, aí, a moça viajou, viajou para o Rio Preto, e ficou uma semana fora. Quando ela voltou, meu avô já estava muito mal. Levaram ele para o hospital, porque ele pegou o bicho de novo, mas, aí, deu um teto, meu avô faleceu. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa de contar a história do meu avô, que é um orgulho para mim, é uma coisa que eu tenho muito orgulho. E esse orgulho, ninguém vai tirar, só Deus vai tirar para o meu coração. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo, aí, homenageando, aí, o Roque José Florencio, o escravizado, aí, pata seca. Espero que vocês tenham gostado. E, se você gostou desse vídeo, eu quero mostrar para vocês, aqui, ó, eu tanto tenho falado, né, que em breve nós vamos ter produtos novos, aí. Tá aqui um boné, um dos produtos, aí, né, um outro, esse aqui, que eu estou usando, ó, outro boné, olha que bacana, direitinho. E as camisas também estão começando a chegar, né, daqui a pouco vai estar disponível para vocês. Ó, esse aqui é um modelo da camisa, né, vem o escritozinho e, atrás, vem uma fazenda, ó, tem a foto de uma fazenda. Nesse caso aqui, a fazenda Hotel Vitória, que é lá no Pará, uma fazenda linda, uma camisa de malha, camisa boa pra caramba, olha que bacana. Realmente é um excelente produto e, além de você comprar os produtos e desfilar aí com fazendas antigas, e vai comprar um produto de qualidade, porque eu estou sendo sistemático na compra, eu estou comprando coisa de qualidade mesmo. Não é só para vender uma vez, você vai comprar, você vai gostar do produto, da camisa, do tecido. Mas, além disso, você vai estar ajudando também a catalogar cada vez mais patrimônio. A gente catalogar, né, aí nessas propriedades, a melhorar aí essa quantidade aí de fazendas que a gente coloca aí no nosso inventário. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí, já dá um alô pra gente aí nos comentários, já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. A gente está aí em torno de 40 mil inscritos, a gente quer chegar aí a 100 até o final do ano, meta ousada. Ajuda a gente. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp pra você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição. E aí